Em setembro a primavera vem E com ela o céu se faz anil Todas as coisas tomam cor Toda a vida tornei flor Quando o inverno frio me deixa Com os pássaros eu vou cantar Vou voar para o além Onde alguém jamais pensou Onde o justo todos cantarão Onde a paz então dominará Para sempre então Com meu Deus vou morar Eu vou morar Com meu Deus vou morar Eu vou morar Com meu Deus vou morar Eu vou morar Com meu Deus vou morar Com meu Deus vou morar